Oi pessoal, tudo bom? Já faz um tempinho que vocês vêm conhecendo melhor a Daikin, os produtos, os sistemas, as dicas para os profissionais de ar-condicionado. Só que hoje a gente está com a Bruna Bessani. E aí Bruna, tudo bom? Oi Procopio, tudo bem? A Bruna é gerente do RH e ela veio conversar com a gente sobre o ambiente da Daikin. Porque assim, todo modelo de trabalho, as ações feitas com os colaboradores, tudo que é feito internamente impacta diretamente na excelência do produto que você já conhece. É isso mesmo Procopio, a gente acredita que um bom clima de trabalho, um ambiente bacana de se trabalhar, ele reflete no engajamento, na produtividade, na motivação dos colaboradores. E por isso a gente quer apresentar um novo projeto do RH que é mostrar para as pessoas as nossas ações, os nossos treinamentos, o que a gente vem fazendo de diferente dentro da Daikin para que as pessoas também possam conhecer. A Daikin é uma multinacional de origem japonesa e eu queria que você me desse uma dimensão dessa empresa, saber onde que atua. Sim, a Daikin é líder mundial no segmento de ar-condicionado. Ela está presente há 99 anos no mundo, em 2024 completa 100 anos de história. É uma empresa com mais de 26 bilhões de faturamento anual, mais de 88 mil colaboradores e ela está presente em 160 países ao redor do mundo, levando tecnologia e conforto. Bruna, e no Brasil? Qual é o tamanho? Quantos somos? Hoje nós temos o nosso escritório matriz em São Paulo, nossas regionais de vendas espalhadas pelo Brasil, no Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Brasília. Os nossos centros de treinamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, será inaugurado em breve em Salvador e o nosso parque Fabril em Manaus. Hoje nós contamos com mais de 400 colaboradores, contando todas essas regionais. Não se produz aqui TV, celular, sei lá, máquina de lavar, a gente não faz isso. Então o foco é bem específico. Será que talvez por isso a Daikin tenha esse alto padrão de qualidade? O que você acha? Com certeza. A Daikin é focada em climatização e os nossos colaboradores são especializados no mercado. Além disso, a Daikin investe nos nossos centros de treinamento para formar os nossos colaboradores e também parceiros e com isso atingimos aí um bom resultado no mercado. E Bruna, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, você consegue falar para a gente, para o pessoal também de casa, como que se dá o processo de contratação aqui na Daikin? Quem quiser, por exemplo, concorrer a uma vaga, como é que funciona? Claro, a gente tem um site da Daikin, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Boa. E dentro do site tem uma aba Trabalhe Conosco. Acessando essa página, as pessoas podem visualizar todas as nossas vagas em aberto e se candidatar. Caso ela não encontre uma vaga com o seu perfil, ela pode deixar o seu currículo no banco de vagas. Ela pode visualizar tanto na página de carreiras da Daikin quanto no nosso LinkedIn. Fica ligado também nos próximos episódios do nosso Papo de RH. Bruna, brigadão, viu? Valeu. Obrigada, Procópio. Procópio.